Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando pra você a respeito de como ganhar no Aviator. Se você está buscando por uma estratégia validada, uma forma de realmente você jogar no Aviator e conseguir lucrar hoje mesmo com este joguinho aqui, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo, porque nesse vídeo eu vou estar revelando aqui pra você as estratégias que os grandes influencers estão utilizando no mercado e não compartilham, não falam pra você, não te dão essa oportunidade de você escolher se você quer utilizar ela ou não. O que eles simplesmente fazem é te mostrar aqueles resultados extraordinários que eles têm aqui dentro aqui do Aviator, mas não falam pra você o que realmente estão ajudando eles a ganhar esse dinheiro, a transformar o jogo do Aviator em uma excelente fonte de renda extra na casa deles. E eu vou compartilhar aqui com você, vou te dar essa oportunidade, tá gente? Porque essa estratégia é uma estratégia que fala pra eles qual o horário que eles devem estar jogando, em qual o momento que eles devem estar entrando, saindo, entendeu? Então já explica tudo pra eles, já manda tudo de mão beijada, tudo detalhado pra eles, entendeu? Então é por isso que você vê aí os grandes influencers do mercado, né? Sempre com aqueles saldos extraordinários, que eles vão conseguindo crescer a banca deles e tendo realmente resultados. Esse jogo do Aviator, gente, é um jogo assim que realmente tá ajudando muitas pessoas a transformar esse tipo de jogo em uma excelente fonte de renda extra. Mas você tem que utilizar uma estratégia que realmente tá funcionando. E nada melhor usar uma estratégia que tá funcionando pros grandes influencers aí do mercado, correto? Portanto, antes até que eu me esqueça aqui, eu vou compartilhar com você. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados do site oficial desse robozinho do Aviator, que vai te passar sinais precisos, que nem passa sinais precisos lá pra esses grandes influencers também. Esse robozinho, ele tem uma taxa de atividade de mais de 95%. É um robô que envia sinais 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá? Independente de ser feriado, final de semana, 7 de madrugada, ele sempre vai tá enviando sinais pra você e te falando. Entra na próxima rodada, sai no 2x, sai no 4x, sai no 6x, o que seja. Ele já manda tudo explicado, detalhado pra você, tá bom? Então assim fica simples e fácil de você entrar aqui no Aviator e realmente lucrar, né? Portanto, tem algumas outras informações aqui muito importantes de passar aqui pra você também. Só que antes, eu vou fazer uma jogada aqui junto com você no Aviator, ok? Vamos lá, ó, fazer essa entrada dupla aqui no Aviator, tá? Um eu saio no 1.90 e o outro eu saio ali no 2, tá bom? Era bom se eu tivesse deixado aqui no AutoCash, tá bom? Mas eu acabei deixando a forma manual. 92, show de bola. Como você pode ver, lucro duplo aqui dentro do Aviator. Simplesmente porque a gente sabe o melhor momento pra poder tá entrando e o melhor momento pra poder tá saindo do Aviator e assim colocando dinheiro no bolso. Assim, dessa forma, fica simples e fácil. É por isso que você vê grandes influências do mercado aí, sabendo a horário de jogar, sabendo a horário de entrar aqui no Aviator e tá saindo e colocando dinheiro no bolso, né? Aumentando a banca deles todos os dias, né? Por quê? Eles têm um robô que fala tudo pra eles, tudo detalhado. Só que eles não falam, eles não revelam isso pra você. Eles simplesmente falam pra você, pode entrar no Aviator e tá jogando porque realmente se trata de um jogo que realmente funciona muito bem, paga certinho, sem nenhum tipo de problema. Mas não te falo a estratégia, o que eles utilizam. E infelizmente, gente, de 100% das pessoas que jogam nesses jogos do Aviator aí, né? 80% dessas pessoas só perdem dinheiro por tentar fazer as análises de forma manual, né? As estatísticas que tem aqui na parte superior, né? E isso aí, gente, faz com que o robô do Aviator reconheça a jogada deles e tire o lucro deles na próxima rodada, tá? Na próxima jogada. Outra coisa importante falar pra você a respeito desse robô aqui do Aviator é que talvez você seja iniciante e não saiba como que funciona o mercado. Pode ficar tranquilo, tá? Porque além do robô, vai também videoaulas, um treinamento do passo a passo, tá bom? Como fazer o cadastro, depósito, saque, tá bom? E também como pegar os sinais aqui do jogo do Aviator, tá? Então já vai tudo detalhado e explicado pra você. Pode ficar despreocupado a respeito disso aí. Além de que, dentro do site oficial que estou compartilhando com você, que está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, você vai notar que tem uma garantia incondicional. Ou seja, fazendo o pedido desse robôzinho, ele vai chegar de forma imediata lá no seu e-mail, tá? Verifica também o seu e-mail se está de forma correta, tá bom? Então, esse robôzinho chegando aí pra você, você fazendo o pedido dele, você pode estar testando ele aí por esse período de garantia incondicional que está aqui dentro do site. Se você não gostar, é só entrar em contato com o suporte que também você tem direito, tá? Ao suporte e pedir eles o auxílio pra poder estar pedindo o reembolso que eles vão te ajudar lá, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai gostar porque esse robôzinho é o que os grandes influências estão utilizando pra poder lucrar todos os dias no Aviator e você também vai começar a lucrar hoje mesmo. E no mais, eu peço a você que deixe aquele like, se inscreva aqui no canal e compartilhe este vídeo com o seu amigo, com o seu amigo, com os seus familiares que estão buscando uma forma de como ganhar no Aviator que eu tenho certeza que esse robôzinho aqui vai ajudar tanto a você como o seu amigo e familiares também a lucrar, ok? Então, um forte abraço, falou, tchau!